Pra que, pra que, pra que que eu fui abrir o áudio dela no rolê, que eu fui abrir o áudio dela no rolê, não pode abrir viu? Não. Prostituto vagabundo não vale nada, te ligando e só chamada recusada. Você na rua, eu em casa, naquela tara, usando nada, não é ameaça, hoje a gente larga. Quem quer largar não passa, a noite acordada na cama telada, a noite que é varada, esperando pra esfregar a rada. Quem quer largar não passa, a noite acordada na cama telada, a noite que é varada, esperando pra esfregar a rada. Não dorme não que eu tô chegando e hoje é tapa, 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 varada, tapa, 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 varada. Esse cara dessa música é sem vergonha demais. E aí, o Olene, tá nessa ainda ou não?